Foque na necessidade, não foque no problema. Este foi um insight que o Gustavo Oliveira, que é o Head de Inovação da TOTOS, me passou durante o workshop que eu participei. Para mim fez total sentido e por isso eu quis compartilhar contigo aqui esse insight. O que ele fala é o seguinte, quando você foca no problema, você está eliminando todo o poder de criatividade do seu time. Eles até podem encontrar a solução para esse problema, mas o caminho que eles vão seguir vai ser sempre o mesmo. Já quando você foca na necessidade, você vai atender a necessidade. Mas você vai dar liberdade para o seu time trabalhar diversas formas de como essa necessidade pode ser atendida. É aqui que mora a criatividade. Então foque na necessidade, não limite a criatividade do seu time. Pense nisso.